Num ano de muitos jogos no Serra Dourada, o mais importante ficou por último. O título era fazer o bem, ajudar associações de caridade, como a Pestalozzi e Vila São Bento Cotolengo. E eles estiveram no Serra Dourada, prestigiaram, tiraram fotos, pegaram autógrafos e tiveram um momento de alegria já na proximidade do clima de Natal. Eu acho que é de suma importância o evento, sobretudo quando artistas se reúnem por uma causa tão nobre e tão justas, né? Nessa arrecadação de alimento para todas essas instituições. E a gente vai vendo que o povo brasileiro, na sua solidariedade, abre o coração. O Meia Dudu era capitão da equipe verde. Claro, fazendo alusão ao Palmeiras, que teve três jogadores no jogo. Rafael Marques, atacante, o Meia Arouca e o próprio Dudu. A gente fica feliz, né, que o pessoal veio, compareceu. O Serra Dourada, a gente estava até comentando ali, né, não dá para preencher esse estádio aqui, mas a gente fica muito feliz de estar ajudando o próximo. Mais que o jogo, o importante é o motivo, né, que é a gente poder ajudar as pessoas que precisa. Espero que a gente possa dar um espetáculo aí e a galera gostar. Além deles, várias personalidades, da bola, da música e da luta. Olha, eu fico feliz, hein, eu fico feliz pelo convite, por poder ajudar pessoas do bem. E futebol, pra mim, eu conheço, conheço bastante, né, mas vai ser uma festa entre amigos, mas você sabe que futebol tem um pouco de rivalidade, amigo, rapaz, né, mas vamos fazer uma boa, vamos fazer uma bela festa. Neste momento não existe jogador de futebol e nem mesmo cantor, nem chuteira, nem microfone. A questão agora é pelo bem, o Natal de muitas famílias, nas mãos e nos pés desses craques aí. Em campo quem brilhou foi ele, Israel Novax, mas não foi cantando, mas sim fazendo gol. Em cobrança de pênalti, abrindo o placar do Serra Dourada, 1 a 0 para os amigos de Israel Novax. Rapaz, pra mim que canto todo dia é mais fácil cantar, né, mas tem que ter um condicionamento físico também, porque ao mesmo tempo que você tá correndo, às vezes você tá cantando, então você tem que tá controlando a respiração pra não cansar muito, mas eu acho que tem todo esporte ou toda atividade, tem seu grau de dificuldade, né. Do outro lado, o camisa 9 também era da música sertaneja. É um prazer sempre fazer essa, dando esse carinho, né, pro pessoal, dando a minha ajuda também. Foi o Marrone que deixou tudo igual. E olha que ainda teve direito a perder um pênalti, a estilo Roberto Badi, pra relembrar a Copa de 94.